Música Música Na dia que nos caminho cruzar Não tive um som, um amor Agora não torna a floreir Brota a esperança para recomeçar Eis nos encontro, já foi um som Ele é um verdade, destino Passo a demonstrar Donde é que não errar Peca sem dor, vamos Horas a chegar, hora de não parar Espiar um lugar para nós dois Não bem viver na harmonia Dia a dia com alegria Horas a chegar, hora de não parar Desfrutar esse mundo no jamor Passo a perdoar, amanhã é verdade Peca sem dor, vamos Música Música Me lima a boca Vou lima a mim E nem a peito ter um lugar Para bom encostar Perdoar, 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 perdoar Não sou, vou bem morar ali na minha mãe Quanto me lembrar que esteve de nós romances Na dia que nos caminho cruzar Não tive um sonho, um amor Agora não torna a florir Brota a esperança para recomeçar Eles nos encontram, cá foi um sonho Ele é um verdade destino Para só te mostrar Donde é que não errar Pecar sem dor, vamos Ora já de cá, ora de novo Despear um lugar para nós dois Não bem viver na harmonia Dia a dia com alegria Ora já de cá, ora de novo Desfrutar esse mundo, hoje amor Quase só perdoar amanhã e verdade Fica sem dor, vamos Tu nunca, tu nunca fala Que tem coragem Eu sou tu nunca de meu Socorro, cada o cuidado Cadê o sentido Que farido é o coração Tu nunca, é nós que vai É nós que vem É nós que fica limé Eu sou tu nunca, é nós que vai Eu sou eu Música Tu nunca creu que a pecado, não cataflado, mas sou o branco e temem Tu nunca creu que a pecado, não cataflado, mas sou o branco e temem Tu nunca Tu nunca Tu nunca Tu nunca Tu nunca Eu te sigo em tempo amplado Tu nunca Tu nunca Tu nunca Tu nunca Tu nunca Tu nunca Eu te sigo em tempo amplado Eu te sigo em tempo amplado Eu te sigo em tempo amplado